Espera, espera, espera! Aí uma, aí uma, aí uma! Aí uma, é agora! Agora! Esta já é o mesmo sol, não é? Estas já é o suficiente! Pronto, agora vamos demorar dois meses a escolher o restaurante. Tem que ir embora! Desculpa, não tem nada! Bia! Gira! Kiko! Lara! Gira! Continua! Oi! Ai! Estava ficando mais embaixo! Foda-se! 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 Corta! Vai cantinho! Eu não posso dizer isto, é horrível! Horrível! E ação! Foda-se! Alex! Eu chupo-te a pila, Alex! Eu chupo-te a pila, Alex! Ah! Não te estou a ouvir! Vem terão a andar de baixo! Não é isto! Desculpa! Sim, sim, sim! É para lá tudo! É para lá tudo! É para lá tudo! É para lá tudo! É Bia! É para lá tudo! É para lá tudo! Não é maluca! 3, 1, plano 4, take 2! É, mero! Todos adentados! Desculpa! Tenho uma casa bem muito linda! Adoro! E tu... Acho que me senti melhor! Obrigado! Ação! 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 Obrigado, pessoal! Não quebra! E... Ação! Não quebra! E... Ainda não chamei, querida! Deixa-me elevadora! Não nos atrevas! Atenção! 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 E... Segunda clap! Silêncio! Eu nunca vi! Não gosta da axicha? Senhora! Não! E entra! Tem que entrar depois, desculpa! Ok! Cortou! Quando você se foi... De calma! Aquilo, temos gelo! Gostava mais disto on the rocks! Não! Tem que entrar, não... Não! É! Fazer... Eu não vou gritar agora, eu não vou gritar agora, eu vou gritar agora. Ai merda, não vai dar, eu estou mais rápida. Foda-se. 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 Desculpa. Foda-se. 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 É que eu assim não sei que tenho folhas à frente. Ok. E ação. Agora estás-te muito baixa. Não, ao contrário. Não, as costas com costas. Ok. Sim. Sim. Ok. Agora respirem. Foda-se. Foda-se. Venham rápido. Foda-se. 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 Não! É! 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 Olá! 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 Pai está onde? Estás olhando para os bens? Não! Lá vamos na casa de banho! Na casa de banho não! Na casa de banho não! Na casa de banho não! Estás a rir caralho! Despera aí, tenho que tirar a minhoca! Uh! Despera aí! Está um bocado frio, está bem? Está um bocado frio, mas... Ui! Ah, pronto! Ai, Soraya! Tem que ser, tem que ser! Estou... Soraya! O meu nome é Soraya! Posso continuar? O que estou fazendo com ele? Muito bem a bola! Hã? Como é que é possível? Vou dizer que não tenho... Não! Que palhaçadas! Bia! Vias virar um salto com um... Ai! 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 Desculpa lá! Eu acho que vocês partiram o sepão! O que é que vocês... O que é que quer dizer? Vocês estão a foder tu! Ah, desculpa lá! Se te foder tu! Ai, nada! Tu... Ai, o caralho! Não! Não! Quero ser! O que é que foi? O que é que eu fiz? E agora o merda do senhor! O que é que foi o caralho... O que é que foi? São 2 macalhados de tomar a mesa 3? Quanto já está a achar... Ai, caralho... Ok, recupera. Opa se não achas! Alex, estás a gostar comigo? Olha, sim! Se você começar a falar comigo assim, desde que chegou à mesa, eu vou pedir o livro de programações, não é? Alex, estás a gostar comigo? Desculpa. Ah... Por que ela tem a ver com isto? Não sei. Achas que ela não sabe nada? Acho que ela... Ai, merda. Desculpa. Desculpa. Ok, está. Ok, vai. E... Desculpa. Ai, caramba. Ai, merda. Desculpa. Fazemos outra vez? Desculpa. Espera, eu tinha aqui uma borboleta. Eu tenho medo de borboletas. Ok. O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Atira só. Não, desculpa. Não quero. Foda-se. Cena 8 a 7, plano 3, take one. Atenção, malta. Eu não sei se tem uma pessoa aqui embaixo. Tá bom, tá bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Não, 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 não. Tá bom, vai ser. Fala, vai ser. Caraca, arrasa, arrasa. Será 8 a 7, plano 3, take 2. Silésio, por favor. Sou estupido merda, engraçado do caralho. Para! Estás-te a pensar ou quê? Ai! É irritante, não é? Irritante, não é? Está aqui a prova! Olha como é que é possível! Como é que somos 5 pessoas e só há 3 escovas de dentes? Estão todos, está tudo aberto para o polegar. O corta-unhas está perro. O corta-unhas está perro. O corta-unhas está perro. O corta-unhas está perro. Eu estou parta! George, para de me filmar! Para de me filmar! Para! Eu não sei o que é que estou fazendo. Imensa gente cá em casa. E é impossível. Não, não. Não é só isto. Mas eu vou manter. E é... Então sempre fazer barulho. Sempre. MC. Asmães está perro. No outro. Não. 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 Agora o primeiro passo. Um! Dois! Tres! Quatro! Acelera, vai embora. Ai, fora do caralho! Não se mata a gente. Pode sair, Paulo? Pode sair? Calma-se. Podemos ir para dentro da cama? Sim. Não podia ser aquela. Não, aquela. Foi lindo. Ela saltou assim. Eu tive tanto medo. Acelera, o que pegou-se, caralho? Acelera, o que pegou-se, caralho? Pela câmera, metes-te logo à frente também. O que é que te falam que estou? Não me pista a porcaria da poça de corrimento que fizeste a dançar com a Bia no meio da pista, caralho! Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.